E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim resolver o maior dilema da humanidade. Aquelas que gostam de o quê? De valorizar o conteúdo, né? Todo vídeo que eu falo de contorno, blush, iluminador ou qualquer outro assunto, vocês perguntam Marina, mas onde eu aplico o contorno? Mas eu aplico o blush em cima do contorno e o iluminador em cima do contorno. Gente, depois desse vídeo de hoje, você nunca mais vai ter essa dúvida. Vou te mostrar certinho onde você aplica contorno, blush, iluminador e eu aposto que daqui pra frente você vai ter uma maquiagem de profissional. Eu começo, gente, sempre, sempre, sempre pelo contorno, porque é o contorno que traz de volta a naturalidade que a gente perde quando a gente aplica base, ó. Eu tô aqui com base, pó e olha como você fica com a cara de fantasma, sem o contorno. Então eu acho muito importante voltar com o contorno. Eu opto sempre por aplicar contorno com esses tons assim, ó, mais neutros. Nem muito quente, nem muito frio. Eu não gosto muito, gente, de contorno frio, que eu sei que muita gente ama. Mas eu acho sempre, sim, que dá aquela pegada, assim, ou madruga. Nada me convence que aquele contorno é natural. E muita gente que usa o contorno frio fala justamente isso, que traz de volta aquela cor natural. Mas eu não gosto muito. Então eu acabo misturando esses dois aqui. E é sempre sem brilho. É um produto sem brilho, porque é realmente pra ele voltar com a sombra do seu rosto. Uma dica que eu dou pra vocês é comprar pó compacto mesmo. Pó compacto, só que de um tom mais escuro que o seu. Deu dois, três tons mais escuros, que você vai conseguir fazer o contorno maravilhosamente bem. Outro ponto super importante, gente, é o pincel. Eu gosto de aplicar com esses pincéis redondinhos, assim, ó. A Playboy tem um incrível, que aliás é o meu favorito, que eu procurei, procurei ali. E ele misteriosamente se desapareceu, como várias coisas aqui em casa desaparecem. Mas esse pincel, esse aqui é da BH e é o 3. Aplica o contorno aos poucos, gente. Depois que você dá aquela chinelada ou aquela marcada feia, é muito difícil você conseguir arrumar. Vai ficar feio. O contorno, pra mim, ele tem que sair de algum lugar. Não gosto de olhar pra pessoa de lado, que é uma questão totalmente pessoal. Porque maquiagem, gente, é um negócio totalmente pessoal. Me dá uma agonia profunda de olhar pra pessoa e ver que o contorno saiu do nada aqui, ó. Muita gente tira o contorno aqui do tragos, que eu nunca sei se chama tragos. Eu vou pedir pro Guilherme fazer esta pesquisa aí pra mim. Que eu sei que ele não vai fazer, que ele é preguiçoso. Mas tá vendo esse negocinho aqui, ó? Eu chamo isso aqui de tragos. Tem gente que tira o contorno daqui, do nada. E aí vem aquele risco escuro do nada e isso me incomoda muito. Eu tiro o contorno aqui dessa raiz aqui do cabelo. Tá vendo, ó? Então assim, daqui eu começo aplicando o produto e venho esfumando pra frente. E eu fiz um negócio aqui muito arriscado, que eu fui esfumando sem olhar aqui no espelho. Poderia ter marcado e eu me lascado. Mas é isso, você vem trazendo ele daqui e vai puxando aqui em direção à boca. Nunca chega na boca. Não se traz contorno até aqui, nem até aqui. Eu paro, ó, uns dois dedos de distância da minha boca, eu paro de trazer ele. O contorno é nessa área que afunda do rosto, ó. Tá vendo, ó? Quando eu faço esse bico aqui maravilhoso. É bem aqui que você traz o contorno. Nesse fundo aqui. Se você tiver muita dificuldade, eu não faço mais isso. Porque eu faço muito contorno durante a semana, sei exatamente aonde eu devo aplicar. Mas se você não tem muito costume, aplique desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Uhum. Um vez por um ano que eu não vou conseguir falar e explicar ao mesmo tempo. Mas faça isso. E faça o contorno. Lembrando de começar ele aqui, ó. Na raiz do cabelo. Pra ficar um efeito mais natural. A mão, gente, quando a gente aplica algum produto escuro, é sempre muito leve. Muito leve. E eu tô fazendo aqui movimentos circulares. Pra ele se fundindo com o tom da minha pele. Olha como este lado tá mais natural que esse lado. Que tá sem sombra nenhuma. Olha de frente a diferença que dá. Apesar de eu já ter isso aqui muito marcado. Então eu tomo muito cuidado, porque o meu rosto já tem essa maçã bem marcada. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, porque obviamente a gente preza pela simetria, né gente? Eu sempre, gente, trago o restante do produto aqui pra ponta do meu queixo. Mas contorno é um negócio assim. Além de voltar com a sombra, se você quiser trabalhar a simetria, você tem que observar o formato do seu rosto. E aí é pessoal. É de pessoa pra pessoa, porque é pessoal. E aí virou realmente bem pleonasmo essa minha frase. Mas o meu, como eu tenho o queixo pontudo, eu dou uma escurecida aqui. E trago o restante pra cá, ó. Só pra trazer essa sombra aqui da mandíbula. De volta. Escureço também a raiz aqui do meu cabelo. Na verdade, eu escureço as duas laterais aqui. Coisa pouca mesmo. Só pra criar uma noção de profundidade aqui e ficar mais harmônico com o meu queixo. Vou pegar um nada assim de produto e vou aplicar aqui no nariz. Só realmente, como eu disse pra vocês, pra voltar com a sombra desse lugar aqui. Aplicado o contorno, eu normalmente aplico blush. Que é o que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Mas eu também, às vezes, aplico iluminador e depois venho com blush. Também fica super bem esfumado e eu acho que funde legal também. Mas eu vou fazer o que eu normalmente faço, que é aplicar o blush primeiro. Pra mostrar exatamente aonde eu aplico o blush. Que é a função do vídeo aqui de hoje. O blush, gente, eu sempre aplico com esses pincéis assim, ó. Chanfrados. Que são mais gordinhos. Porque se você aplicar o blush com o pincel denso. Por exemplo, esse aqui, ó. Que é de aplicar base. O blush vai ficar marcado e você não vai conseguir esfumar. Tá vendo? Não vai dar certo. Então, o pincel do blush, gente, ele tem que ser fofinho. As cerdas têm que ser espalhadas. E isso faz total diferença. Não adianta você tentar aplicar o blush com o pincel que não é específico pra isso. Ou que não tem essas características que eu te falei aqui de ser fofinho. Que não vai dar certo. Dá pra você aplicar com pincéis assim também, ó. Que são fofinhos. Não precisa ter esse formato chanfrado. Mas eu prefiro. E chanfrado, pra quem não sabe, é esse formato aqui, ó. Em diagonal. Ele não é reto, tá? Ele é cortado assim. Esse pincel aqui é da Love Beauty e é o L15. E o blush que eu vou aplicar é de Intenso do Boticário e é na cor Hit Pink. Que ele é bem bonito. Ele tem uns brilhos dourados. E blush é a mesma coisa do contorno. Aplique aos poucos se você não quiser se lascar de vez. Aí, o blush é sorria. Eu, como eu tenho a maçã muito marcada, ó. Mesmo quando eu não estou fazendo essa força aqui. A minha maçã já se sobressai. Eu sei bem onde aplicar o blush. Mas, o blush, gente, é sempre um ponto mais alto da bochecha. E a gente tem que tomar muito cuidado de aplicar o blush. Porque eu vejo muita gente que sorri, aplica o blush e na hora que para de rir, o blush tá aqui. E aí, faz o quê? Deixa a sua expressão caída, gente. Fica feio. O blush, ele tem que ficar bem aqui, ó. Tá vendo a altura aqui do nariz? Bem aqui, ó. A gente tem esses buracos aqui. Pelo menos o meu coincide com esses buracos. E aí, o blush tem que estar aqui. Então, vamos lá. Eu dou um sorriso. Olha só o movimento que eu vou fazer com o meu pincel aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Depositando o produto no lugar que eu quero que fique mais corado. Aí, você fala. Marina, você não aplicou nada de blush. Essa é a ideia mesmo. Você ir aplicando aos poucos. Porque se eu pego, faço assim. E faço assim, minha bochecha vai ficar dessa cor. E pra você tirar, aí é a minha belen, né? Já era. Você tá com a bochecha dessa cor e pronto. Mesmo que você tente esfumar, gente, é muito difícil. Ó, de novo. Vou rir aqui. E vou aplicar no ponto mais alto. Quase parece que tá no olho. Mas quando eu paro de rir, o blush desce. E aí, essa é a questão. Olha aqui, já deu diferença. Tá vendo? Esse lado aqui com blush e esse sem. E é aqui no alto mesmo que você aplica blush. Não é aqui. Quando você terminou de aplicar o blush, você não pode pegar o blush e rodar aqui, ó. Porque você não é palhaça. Não é pra você fazer essa bolinha aqui. Você vai aplicar o blush e vai sumindo com ele aqui, ó. Pra cima do contorno. Ou seja, ele vai fundir com o contorno. Não vai ficar uma linha do contorno, uma linha do blush e uma linha do iluminador. Esse trio aqui tem que virar uma coisa só pra dar aquele efeito de profissional na maquiagem. Então você vai aplicar o blush e vai, ó, puxando ele pra cima do contorno. E aí você pode ir arrastando e esfumando ele aqui pra cima do contorno mesmo, ó. Aqui na vida real esse blush já tá maravilhoso. Eu não sei se na câmera tá dando pra ver. Tá vendo que eu fundi e virou uma coisa só? Só que você tem que lembrar de concentrar o produto aqui. E não pegar o blush de uma vez e puxar ele pra cima do contorno. Senão você vai sumir com o contorno e vai ficar uma marca vermelhona, rosada ou laranjeada. Depende da cor do blush que você usar. Então você concentra a cor aqui e o restinho você puxa pra trás. Vou aplicar mais um pouquinho de blush pra vocês verem melhor. Mas pessoalmente o blush aqui já tá demais. Só que não tá demais, tá no ponto certo. Mas é porque as luzes estouram aqui em cima de mim e acabam diminuindo. Vou aplicar só mais um pouquinho. Esse blush é lindo. Hit Pink. Ele me lembra quem? O meu querido da Too Faced. Eles são bem parecidos. Ó, concentrando a cor e puxando o restante pra trás. Concentrando a cor e puxando o restante aqui pra trás. Eu tenho gostado muito de aplicar blush aqui, que não tem nada a ver com a história. Mas vou aplicar aqui um pouquinho, ó. Pra dar um ar corado. E eu acho que fica harmônico, porque aí ficam as três coisinhas rosadinhas. Ó, aplicou o blush nesse local que eu falei pra você. E pra finalizar, gente, o rei de minha maquiagem. Gente, esse iluminador é da Jequiti, dessa linha aqui, ó. Aviva. E o nome dele é Pó Iluminador Facial Ultra Radiante. Eu amei esse aqui porque ó o tamanzinho da embalagem. É ótimo pra levar na bolsa. Achei maravilhoso. E Jequiti anda arrasando. Agora vamos lá. Iluminador eu gosto de aplicar com esse pincel aqui, ó. É o meu pincel favorito pra iluminador. Dá pra aplicar com vassourinha. O iluminador, ele é o item mais fácil de aplicar. Eu não vejo muita dificuldade de aplicar ele com outros pincéis. Às vezes eu aplico até com de pó. Dependendo do que eu tenho na bolsa, gente. Aplico com dedo, aplico com qualquer coisa. Exagerei um pouquinho no blush aqui. Pra você ver bem a área que é pra aplicar o blush. Aquela dando desculpas para a chinelada que eu dei. Mas eu gosto muito desse pincel que é o A28 da Macrilão. Que ali é um esfumar gigante. E eu acho que ele se funde melhor na pele. Iluminador eu pego bastante, bastante. E eu venho aqui, ó. Onde é o iluminador, gente? Tá vendo esse osso aqui, ó? Não é pra encostar o iluminador no olho. Deixa mais ou menos um dedo de distância. Aqui do olho em diagonal. E aplica aqui o iluminador. O iluminador é um dos produtos que eu gosto de aplicar com esse movimento aqui de vai e vem. Porque você vai pulindo o produto e o brilho vai aparecendo. E aí eu sumo ele aqui com a raiz do cabelo. Eu não chego a completar aquele C aqui. E é uma questão muito de gosto. Tem gente que gosta de fazer aquele C aqui e iluminar até aqui. Eu gosto que o iluminador venha até essa pontinha aqui da minha sobrancelha. E suma na raiz do meu cabelo aqui. E eu gosto o quê? De construir camadas. Se você quiser mais iluminador, você vem com mais produto e aplica aqui de novo, ó. E o iluminador, assim como os outros itens, gente, não é pra você fazer tipo um sorvete napolitano. Literalmente um sorvete napolitano, gente. Eu nunca tinha pensado, né? Creme, morango e chocolate. Não é. É pra você fundir eles, ó. A pessoa tem que olhar pra você e não ver onde o contorno acaba, onde o blush começa, onde termina o iluminador. Não é pra você ver. Tem que virar esse negócio inteiro aqui sozinho, tá vendo? Justamente porque um produto vai passando por cima do outro. E aí, o iluminador, ele vem pegando aqui o blush. Às vezes eu gosto de aplicar iluminador só até aqui assim, ó. Que é onde? No meio do olho. Aqui onde começa o meu olho, eu acabo o iluminador. Mas eu tenho gostado muito de trazer o iluminador aqui, ó. Até mais na frente. Pegando assim essa pontinha onde começa o blush. Vem onde dá esse risinho e começa o blush? Eu tenho gostado muito de passar iluminador aqui. Por quê? Porque aí a pessoa vê o iluminado de frente. E não só quando eu viro de lado. Mas aí é uma questão totalmente de gosto. Também o iluminador, se você quiser dar uma inchadinha aqui na boca, você passa aqui no arco do cupido. Eu já acho os meus lábios muito grossos. Então eu não gosto de aplicar aqui. Porque eu realmente tenho aquela impressão de bolso suado, que é uma coisa que eu não acho muito bonita. Também aplico aqui no meu nariz no centro. Mas dependendo do formato do seu nariz, isso aqui vai acabar aumentando o nariz. Então não é todo o nariz que combina com esse reto aqui do iluminado. Às vezes é bom você iluminar só a pontinha ou às vezes só o ossinho aqui. Mas o meu nariz eu gosto de passar ele aqui inteiro reto. E é isso, gente. Assim fica os três funcionando junto. E vocês têm que lembrar que é um conjunto. Maquiagem é um conjunto e não um sorvete napolitano. Leve essa teoria aqui pra sua vida. Quando você olhar pro seu rosto e você remeter aqui a uma Kibon ou a qualquer outra marca de sorvete, pense naquilo como o quê? Isso tá errado. Porque se estivesse certo, não estava lembrando sorvete. Tem que ficar esse negócio aqui, ó. Uma coisinha só, fundindo tudo muito bem. Aliás, esse iluminador da GQT é um raso. Não se esquece de clicar aqui em gostei antes de ir embora. E se você quiser mais uma dica dessa série Iniciantes, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.